Música 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 Caracatum-tum, 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 Cerro só, cerro do anigano, lixá, Oxó só, quitaleci, dono desta casa. Agô de Minha Mãe, Lima Fé, Agô de Kefeiregirã, Agô de Benjelecicã, Agô de Orumdegê, Agô de Ageremin, Keleuajô, Agô de Coroadegi, Agô de Jalomin, Agô de Eromin, Agô de Meu Pai, O Quitaleci, Agô de Dona... Vamos ao verão 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 As pessoas Vamos ao verão 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 Eu espero Vamos ao verãoão Vamos ao verão 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 Vamos ao verãoão Vamos ao verão 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 Vamos ao verãoão 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 Vamos ao verão 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 Vamos ao verãoão 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 Vamos ao verãoão Vamos ao verãoão Vamos ao verãoão Vamos ao verãoãoão Vamos ao verãoão 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 Vamos ao verãoãoão Vamos ao verãoão Vamos ao verãoão Vamos ao verãoãoão Vamos ao verãoão Vamos ao verãoão Vamos ao verãoãoão 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 Vamos ao verãoão Vamos ao verãoãoão Vamos ao verãoãoão Vamos ao verãoãoão Vamos ao verãoãoão Vamos ao verãoãoãoão Vamos ao verãoãoãoão Vamos ao verãoão Achei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.